A CIDADE NO BRASIL Eu perdi a minha identidade, assim, que eu não sabia quem eu era mesmo, não sabia quem eu era. Eu me questionava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estava indo? Não tinha sentido a minha vida, não tinha sentido a minha vida. Você é verdadeiro um morto vivo, você está lá por trás, está vivo porque está respirando. Eu queria ser qualquer coisa, qualquer coisa, menos eu. A própria depressão é como se ela já fosse um caminho para essa integração, porque ela te obriga a olhar para si. E muitas vezes a pessoa fala, ah, eu estou deprimido. E quando você vai ver, não, é um processo simplesmente de mal-estar com a vida, mal-estar com o outro, mal-estar consigo mesmo. Cabe, nestes casos, pensar a vida. O ser humano está indo para Marte, está com as viagens espaciais, para tudo que é lado. E não conhece a única coisa que ele deveria conhecer, que é ele mesmo. A depressão, ela está muito mais dentro de você. E quando você passa a procurar as ajudas, isso vai aliviando. Mas você tem que ter esse amor por você. A minha depressão, eu só percebi, acho que foi um ponto chave quando eu descobri que eu não podia ter filhos. E daí foi assim, acho que foi aquela gota d'água que transbordou, né, que eu comecei a sentir profundamente, né, uma tristeza muito grande, uma angústia. Eu perdi mesmo a vontade de viver, porque é um sonho de toda mulher, de ter um filho. E de repente, né, você se vê numa situação dessa, acabou. Daí começou a surgir as tristezas, as angústias, mas eu não entendia as causas. Por quê? O que era aquele sentimento? Eu vivi a minha vida inteira, assim, a adolescência inteira, me sentindo muito mal. Esse sentir mal, infelizmente, só quem tem um transtorno sabe o que que é. Mas é como se, sabe quando você rala, assim, a pele que fica aquele ralado, ardido, qualquer coisa que encosta ali, dá aquela dor horrorosa? O que eu sentia era mais ou menos isso, como se eu tivesse em carne viva, inteira em carne viva. E qualquer coisa que encostasse, que pegasse um pouquinho perto, já me dava aquela aflição. Então, eu vivi a vida inteira assim, em carne viva, me sentindo mal pra caramba. E demorou, eu só fui descobrir que isso era uma doença psiquiátrica, que isso não era fraqueza, preguiça, porque eu era uma pessoa ruim. Eu só fui descobrir isso quando eu tava com 18 anos. E quanto mais você demora pra tratar um quadro psiquiátrico, mais ele se agrava. A minha depressão começou no ano de 2003. Foi o momento mais horrível que eu passei na minha vida. Jamais pensei que fosse viver uma situação dessa. A depressão, ela dói. Ela dói mais que um câncer. Ela trabalha 24 horas a favor dela, dentro de você. Você dorme, você acorda, tudo que você faz, ela ajuda você a se consumir, na verdade. Então, pra mim, ter tido depressão é algo que machucou muito, feriu meu corpo, feriu minha mente, feriu minha alma. Eu senti uma pressão, um negócio tão esquisito, que eu achei que eu tava tendo um início de infarto. Falei, nossa, vou procurar um cardiologista. Aí, quando eu cheguei no cardiologista, eu expliquei o que eu tava sentindo. Ele falou assim, olha, ou você está com síndrome do pânico, ou tá com depressão. Falei, ah, depressão não é possível. Depressão não é possível. Porque o que eu tô sentindo é uma coisa, não, o que você tá sentindo é um vazio. É um, é uma coisa, é uma coisa, olha, é só pra quem esteve que sabe. É uma coisa tão, parece que tem alguma coisa apertando o seu peito, assim, que dá vontade de você sumir. E você não consegue enxergar cores. O sol tá lindo, maravilhoso, um dia lindo, mas parece o pior dia da sua vida. Nem o calor do sol você consegue sentir. Você vê uma TV, você vê a imagem. Você ouve, mas você não escuta. Então, é algo, assim, muito triste. É uma doença que consome com todos os valores, inclusive com a nossa autoestima. Até o banho pra mim me incomodava, a água que caía no meu corpo, eu ficava assim, eu fiquei semanas sem tomar banho. Eu só fazia uma higiene, né? Mas, assim, o banho me incomodava muito, a água que caía no meu corpo me incomodava, tudo me incomodava. Eu fiquei mais ou menos uns 15 dias sem ir trabalhar. E eu era, eu sou proprietário de uma loja e eu precisava de ir trabalhar. Eu chegava 23 horas, assim, 11 horas da noite, olhava meus filhos dormindo, minha esposa dormindo, meus cachorros dormindo. Só eu que não conseguia dormir. Eu chegava 11 horas, meia-noite, uma hora, duas horas, três horas. Vi o guarda noturno passar, vi as horas passar e fiquei sete dias sem dormir. O meu manequim, pra você ter uma ideia, é 46 hoje, como sempre foi, 46. Eu cheguei a usar o manequim 38 e ficou largo, pra você ter uma ideia. Essa depressão consumiu 14 quilos em menos de 30 dias do meu corpo. E tudo isso foi porque eu não sentia fome, eu apenas fumava, eu não dormia, mas ainda tinha capacidade de sair pra trabalhar. Eu lembro que na época da perda dos 14 quilos, eu fui comprar uma roupa nova, uma calça, e até então eu não tinha me visto em espelho por inteiro. Na hora que eu olhei no espelho, eu vi que eu só tinha osso, até mesmo as costelas que eu nunca tinha tocado nas minhas costas, eu senti. E isso pra mim foi muito forte, porque eu tava me acabando, como se a minha matéria estivesse acabando, consequentemente o meu eu também tava se acabando. Então eu arrancava o cabelo, tive fobia social, tive compulsão alimentar, e tudo assim, ao longo da infância e adolescência, e até com 18 anos, descobri. Fui diagnosticada, né, recebi o carimbo da psiquiatra, que eu tinha depressão. Que aí eu falei, ai, que legal, agora então, né, vou me tratar, isso tudo que eu tenho vai passar e eu vou poder ser feliz. E aí eu fui fazer o tratamento, fui fazer psicanálise, tomar remédio, e aí seis meses depois eu tava pior. E eu tava muito pior, eu tava tão pior que foi quando eu tentei me matar. Né, falei, gente, não dá. Falei, eu já vivo mal desse jeito, em carne viva, se os médicos que estudaram 15, 20 anos não tão conseguindo me ajudar, então meu caso não tem solução. Então, assim, eu tentei me matar, não porque, como todo mundo acha, né, ai, fulano é covarde ou é corajoso, ele tentou se matar. Eu tentei me matar porque eu me sentia tão mal, e eu falei, não, não existe saída, ninguém tá conseguindo me ajudar. Era um sentimento, assim, muito ruim, porque você não, você não tem vontade de fazer mais nada. Eu só queria dormir, 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 e não queria viver mais. Tentava morrer, tentei até mesmo, né, até me cortar, né, pra, acho que a dor era tanto que eu não entendia qual era o motivo dessa dor. A depressão, em termos psicodinâmicos, ela significa uma regressão da libido, que é a energia psíquica, né, Então, a energia psíquica, ao invés dela estar investida nos objetos externos, na vida externa da pessoa, ela fica investida nos seus conteúdos internos. Trata-se de uma condição clínica que caracteriza por um conjunto de sintomas, tristeza, diminuição do prazer das atividades do dia a dia, desânimo, dores generalizadas, dificuldade com a alimentação, com o padrão do sono, e que leva o indivíduo a uma perda da sua capacidade de funcionamento no trabalho, nas relações sociais, e consigo mesmo, de maneira adequada. É uma doença que só pode ser considerada como diagnóstico depois descartado que esses sintomas estejam sendo causados por uma doença física ou por uso de drogas e até medicações, como reação a condições ambientais, e que nesse caso geralmente passam em pouco tempo, e que não constituem adoecimento, ou até de pessoas que estejam simulando. Tem uma maneira reducionista que procura reduzir o ser humano aos elementos, à dimensão do biológico. Acha que tudo se resume ao biológico. E tem uma maneira mais ampla que diz respeito a incluirmos, naquilo que entendemos de ser humano, justamente fatores psíquicos, mentais, sociais e culturais. Podemos, portanto, então, acerca da depressão, pensarmos que a depressão, predominantemente, está no território do psíquico, no território do mental, por sua vez tem correlações com fatores biológicos, aí vem o território, digamos, físico, orgânico, propriamente dito, onde aí muito se fala a respeito dos neurotransmissores. Mas esquece-se desses outros fatores também. Há muitos casos em que a pessoa está triste. E nós temos, sim, na nossa vida, muitos motivos para ficarmos tristes. Perdas, projetos que não deram certo, que são, de certa maneira, uma perda, uma incompatibilidade entre aquilo que nós desejamos, aquilo que nós somos e aquilo que nós encontramos no mundo, não estar bem localizado na sua existência como profissional ou nas suas relações, enfim, há muitos motivos que geram uma tristeza. E nós vivemos numa sociedade em que parece que a gente não pode ficar triste. Então, muitas vezes, a tristeza, que é um processo natural, necessário, muitas vezes, para que a pessoa perceba aquilo que não está bom para ela, no universo em que ela vive, dentro dela, fora dela, e possa buscar formas para lidar com isso. A confusão entre tristeza e depressão se dá, muitas vezes, porque, num processo natural da tristeza, a pessoa coloca o foco no problema e fica olhando para o problema. Para quê? Para resolver aquilo. E aí, todo o restante é diminuído. E aquilo ganha um tamanho muito grande. Assim como todo o organismo é diminuído no seu funcionamento para que toda a energia vá para a resolução daquele problema. Como a gente ganhou essa capacidade de pensar sobre os nossos problemas e resolvê-los, a gente também ganhou a capacidade de pensar nos nossos problemas e não resolvê-los. Então, é aquela coisa de você ficar remoendo o tempo inteiro. Tem a monja Cohen, representante do modismo tibetano no Brasil, ela sempre fala que as nossas emoções são muito rápidas, mas a nossa memória é muito longa. Então, a gente fica, aconteceu um fato, a gente não deixa o fato para trás. E aí, você fica sofrendo o tempo inteiro com tudo o que já aconteceu e com tudo o que pode acontecer, né? E o que acontece com o seu organismo? A cada vez que você lembra daquilo, todas essas reações voltam. Cortisol, adrenalina, tudo. O seu corpo vira um pandemônio de hormônios e reações químicas e elétricas fora de hora. E o que acontece? Isso não é um dia. Isso são dois, isso são três. Essa é a realidade do que a gente vive hoje. Embora a gente até considere hoje em dia a morte clínica como uma parada de funcionamento do encéfalo, embora isto determine, digamos assim, se a pessoa está ou não viva, no dia a dia, para a vivência das pessoas, a gente sempre tem junto outras coisas além apenas do biológico. E aí que, evidentemente, coisas que acontecem no território do social ou do psíquico podem comprometer o corpo, comprometer o biológico. A causa da depressão, normalmente, ela está ligada a uma necessidade da pessoa. Ou de entrar em contato com outros aspectos, ou mesmo de se adaptar a alguma situação nova. Pode ser uma morte, pode ser uma situação trágica, que provoque. Mas por trás disso está essa necessidade da pessoa de se adaptar, de aceitar a mudança, de aceitar a perda. Então, sempre passa pelo indivíduo, pela necessidade do indivíduo. A CIDADE NO BRASIL Tudo aquilo que nós vivemos, de alguma maneira, é parte daquilo que nós somos. Então, algumas experiências vão se somando, vão se somando, e chega um momento em que a pessoa começa a não ter vontade de viver, a não perceber possibilidades dentro, ali, das suas perspectivas. Aos poucos, um dia de cada vez, uma situação de cada vez, a gente vai se envenenando. Envenenando por cortisol, as nossas glândulas, principalmente a glândula suprarenal, começa a sofrer demais. E isso desequilibra todo o funcionamento do nosso corpo. Então, eu vou perdendo cada vez mais essa capacidade minha de voltar ao normal. Até que chega uma hora que o corpo fará assim, chega, eu não aguento mais. E aí, você é obrigado a parar. Que é o caso da depressão, da síndrome do pânico, e de todas essas doenças consideradas modernas que a gente tem hoje. A depressão é uma doença mental com repercussões físicas, só que, em muitas e muitas das vezes, ela acontece pela dificuldade que tem o indivíduo de adaptar-se às circunstâncias contextuais que ele está vivendo. A avaliação de um quadro depressivo, até para pensar na proposta de tratamento, necessita de verificar, além da parte física do indivíduo, também como é o seu funcionamento mental, como são as estratégias e os meios que a pessoa usa para resolver os problemas do dia a dia, enfrentar as adversidades e resolver as suas demandas por causas diversas. E há muitos pontos ainda desconhecidos sobre o funcionamento do nosso cérebro. E há pontos mais desconhecidos ainda sobre o que é isto que nós estamos chamando de mental. E na medida em que nós não conseguimos sequer definir claramente o que é este mental, trabalhar com os transtornos mentais é um grande desafio. Porque esses diagnósticos são muito difíceis de se fazer. Daí, ao longo do tempo, eu fui em busca de tratamentos, fui ao médico, mas assim, não fui compreendida. Eles não souberam me compreender, mostrar para mim o que estava acontecendo comigo. Não se faz um diagnóstico de depressão de maneira rápida e numa única consulta. Por quê? Porque além da presença dos sintomas que correspondem à depressão, que são sintomas que podem ser perguntados de maneira mais objetiva, como por exemplo, o senhor está triste? Tem motivo para essa tristeza? O senhor tem vontade de morrer? A senhora pensou em suicídio? Além dessas perguntas, cujas respostas são sim e não, há necessidade também de uma avaliação global da vida do indivíduo, ou seja, além daquilo que ele refere sobre si mesmo. Como é o seu relacionamento com os colegas de trabalho? Quais são as expectativas em relação ao futuro de vida? Como está o relacionamento conjugal com outras pessoas da família? Quais são as suas perspectivas do ponto de vista espiritual, financeiro? Nós não temos um cérebro sem corpo, um corpo que vive fora do mundo. Como compreender os aspectos de um modo mais amplo? O que se passa lá no cérebro de uma pessoa? Será que tem a ver com aquilo que ela está vivendo no seu cotidiano? Muitas vezes a pessoa sequer leva isso para o médico, aquilo que ela está vivendo no cotidiano e que está gerando tudo isso. Ela só fala, olha, eu sinto isso, isso, isso e descreve um mal-estar físico, mas não descreve o que ela está vivendo. E é muito importante que as pessoas coloquem isso para os médicos, porque estes aspectos precisam ser observados para que os diagnósticos possam ser mais precisos. Muitas vezes pode ser que o problema se restrinja realmente a esta dor ou a esse mal-estar, mas muitas vezes isso pode ser uma manifestação que vem em paralelo com alguma coisa a mais na vida da pessoa. Pode haver outros fatores de natureza psíquica, social e cultural que são importantes, eventualmente são até as principais causas desse quadro depressivo que está ali presente e pode até se manifestar num primeiro momento até por uma dor física. Foi difícil para chegar mesmo, a exconcluir a depressão e tomei muito, muito, foi muita troca de medicamento, muita troca. Isso foi ao longo de muitos anos. Eu só consegui sair desse estágio avançado da doença depois do remédio. Daí tomei o remédio, o remédio forte realmente, mas é o que tira você dela. Daí a vida voltou ao normal, eu senti que já tinha vontade de trabalhar. Foi como se tivesse o medicamento me ajudado a ter uma pausa para respirar e saber como que eu teria que proceder diante da vida, diante das situações. Todos os estudos acerca do mental e do cérebro também se intensificaram muito na década de 90, que foi a década do cérebro, justamente porque as licenças médicas por causa de transtornos mentais estavam crescendo muito nos Estados Unidos e o governo norte-americano decidiu decretar a década do cérebro, investimentos altos em pesquisas sobre o cérebro, justamente para encontrar formas de resolver o problema mais rapidamente e a pessoa voltar ao trabalho e com isso gerar menos prejuízo às empresas, menos prejuízo ao próprio Estado, que estaria ali subsidiando essas licenças médicas. O tratamento medicamentoso consegue resolver ou melhorar os sintomas mais graves imediatos da depressão, mas ele não é capaz de levar a mudanças do funcionamento mental e da capacidade de solução para as necessidades do dia a dia e do enfrentamento da realidade. O sintoma é super importante, como um dado de que algo não vai bem. É como uma dor. Se eu tomo um analgésico, eu não descubro de onde vem essa dor. Então a doença continua ali, eu só passo a não ter mais dor. E é a mesma coisa com a depressão. Então se eu tento extinguir o sintoma a qualquer custo, sem olhar o que está por trás disso e qual o simbolismo desse sintoma, na verdade eu posso até piorar a situação psíquica do paciente. E ele vai continuar alienado de si mesmo. Então se você está descontente com o seu trabalho, ao invés de você repensar o seu trabalho, discutir as questões do seu trabalho ou procurar um outro trabalho, uma outra forma de viver, o que você faz? Você toma o medicamento, vai lá e trabalha. A grande questão é, isso traz consequências. E consequências às vezes muito sérias, porque eu não resolvo o problema. Então às vezes é mais fácil e mais lucrativo para determinados setores da sociedade que as pessoas sejam modeladas para viver dessa maneira, do que as pessoas repensem o seu modo de vida. Nada de remédio me ajudava, só piorava. Terapia, ninguém tinha me falado o quanto era importante. Ninguém me falou, olha, você tem que fazer um caminho de autoconhecimento, você tem que mudar o estilo de vida, você tem que mudar a alimentação, vai fazer exercício, vai fazer yoga. Ninguém me explicou nada disso. Então era uma coisa assim, eu comecei a, tá, vou vivendo do jeito que dá. E até que quando eu estava com uns 22 anos, eu fui num homeopata. E com a homeopatia dele, eu já tinha ido em vários, mas com esse homeopata em específico, eu melhorei dos sintomas, né? Então eu tive lá dois anos mais ou menos de folga dos sintomas. Só que é isso, não fui nas causas. Então assim, ah, tá, dei uma melhorada, só que tive nas famosas recaídas, né? Dois anos depois eu estava péssima, foi quando eu realmente falei, não, agora não dá. Falei, viver assim, desse jeito eu não consigo mais. Estava assim à beira do suicídio, tanto que foi quando eu fiz um filme, né, O Vida. Que eu falei, eu preciso, antes de me matar, eu preciso deixar um depoimento, né? Para que as pessoas entendam que isso aqui não é frescura, não é preguiça. Eu me sinto mal, eu não funciono e eu não gostaria de ser assim, mas eu não consigo ser diferente. Eu tinha, assim, muita vergonha, porque muitas pessoas falavam, né, nossa, por que ela tem depressão? Ela tem um bom marido, ela tem uma boa casa, né? Por que depressão? Depressão é uma frescura, né? Então se o problema dela foi, né, não ter filho, então por que ela não deu tom, né? Nossa, isso me angustiava muito, me deprimia muito e eu sentia muito vergonha disso. Então eu acabei me afastando das pessoas, acabei me isolando das pessoas, porque isso cria uma separação, né? Até então, até eu achava depressão é coisa de, né, de fraquinho, de coisa de bibelosinho, mas não é não. Ela é uma doença que você não cuidar, eu acho que se torna a pior doença do mundo. Eu posso falar. Embora seja o quarto maior problema de saúde no mundo, as pessoas, tem muita gente que ainda encara como frescura, né? Por quê? Porque você olha a vida da pessoa, tá perfeita. Ah, e o marido, né, você olha, ah, e o marido perfeito, tem dinheiro, tem um bom emprego, tem uma boa família, não sei o quê. E a pessoa tá em depressão e você fala, nossa, mas por que ela tá em depressão? Gente, porque os nossos problemas não estão fora. Os nossos problemas, eles estão dentro da nossa cabeça. Porque se a minha cabeça tá em ordem e eu consigo olhar aquilo com equilíbrio, são coisas que eu tenho que resolver. Se eu não tenho isso, aquilo se torna um problema, um verdadeiro inferno dentro da minha cabeça. E eu não consigo brecar isso, porque essas reações mentais, esses pensamentos reincidentes, eu fico remoendo aquilo, vai causando reações químicas que vão desequilibrando mais, que desequilibra mais o meu sistema nervoso, que desequilibra mais o meu corpo, desequilibra mais as minhas emoções. E isso vai virando uma bola de neve gigantesca, né? Que a pessoa, chega uma hora que ela não consegue mais sair sozinha disso daí. Muitas vezes, ela não consegue nem identificar tudo isso que tá acontecendo. E ela passa a se julgar também. Além da dor, né? Dependendo do grau da depressão, além da dor que a pessoa tá sentindo, muitas vezes ela fica muito assustada, porque ela não se reconhece nas atitudes dela. E justamente é nesse momento que é necessário ter uma abertura e tentar compreender que aquele ser que sofre também faz parte de mim. É o outro em mim que também tem que ser integrado e não apenas projetado. Então, por exemplo, ah, meu problema, eu tô deprimida por causa do meu chefe. Mas peraí, o que que tem nessa relação? O que que tá acontecendo comigo que eu não tô conseguindo dar conta dessa situação? O sofrimento também é parte dessa vida. Nós não temos como viver cotidianamente sem que algo nos afete, sem que algo gere dificuldades. Não podemos também generalizar e dizer que, olha, vamos escolher o caminho do sofrimento, da dor. Não é essa a questão. Mas a compreensão de que é possível observar o que está gerando isso, observar por que estamos vivendo dessa maneira, que outras formas de lidar com isso, que outras formas de viver existem. E, muitas vezes, isso vem a partir desse processo de sofrimento. Sofrimento, a dor, são sinais de que alguma coisa não está muito bem. E que nós precisamos observar o que é isso, pensar o que é isso. Tentar transformar isso que não está muito bem. A grande virada que se pode dar é a aceitação daquilo que estamos passando, da doença que estamos vivendo, vivê-la intensamente. Como um luto tem que ser vivido, uma depressão também tem que ser aceitada e ser vivida, para ela poder ser solucionada. A origem da palavra depressão tem a ver com as palavras reprimir, subjulgar, aprofundar, decida. Então, nós temos que levar em consideração esses elementos, essa necessidade que nós temos de descer, de entrar em contato, e de deixar surgir ou de trazer à nossa consciência esses conteúdos. Porque tudo que é reprimido se torna autônomo. E aí a gente passa a não ter controle algum sobre isso. Lógico, a gente jamais vai ter controle total sobre a nossa mente. Só que quando chega a ponto de se ter um sintoma, quer dizer que é um conteúdo que ele está prestes a se tornar consciente. Ou seja, ele tem esse potencial para se tornar consciente. E se a gente não faz esse caminho, ele continua lá nos incomodando, de uma maneira negativa. E pode ser que ali haja um potencial para mudança, para o desenvolvimento, para ampliação da consciência. Há pessoas, conhece-se exemplos, de pessoas que eventualmente acabam se resolvendo, resolvendo os seus sintomas, os seus problemas. Como, por exemplo, no caso de meditação. Então, existem várias formas de meditação. Existe a meditação mais convencional e outras de outras naturezas. Nós trabalhamos com a meditação caminhando no labirinto, que é um formato que, digamos, usa o corpo também. Seja lá qual for essa forma, já que a meditação diz respeito a um olhar para dentro de si. Esse tipo de atividade pode ser uma atividade que vá, de repente, dar um ponto de virada para aquela pessoa perceber o seu caminho, perceber para onde ela tem que ir. Às vezes, pode até ser aquilo que vá dar, digamos assim, o gatilho da cura, mas, muitas vezes, é aquilo que vai mostrar para onde que é, que rumo que a pessoa tem que tomar. Então, quando você tem uma doença da mente, você tem que ir além da sua mente. Isso é um conhecimento milenar que os mestres iluminados do Oriente vêm tentando ensinar para a sociedade há milênios, que é a questão da meditação. O que é a meditação? A meditação é você estar presente no aqui e agora. A mente, ela fica te mandando para o futuro, para o passado. É isso que a mente faz. E a gente, todo mundo, isso não precisa nem ter transtorno, mas todo mundo é refém da mente. A gente é criado numa sociedade onde a gente é incentivado a ser mente. Tanto que a gente fala, né? Eu sou o médico, eu sou o ator, né? A gente se identifica com aquilo que a gente faz como profissão. Isso não é nada disso, é um ser humano. Quando eu entendi que existia isso, que a minha mente era louca, mas eu não era a minha mente, foi quando eu falei, nossa, que legal. Então, eu não sou essa doença. Muitas vezes, há uma necessidade de uma interiorização do indivíduo. Inclusive, na sociedade atual, essa necessidade, ela está muito evidente, tanto a gente pode ver pelos casos de depressão, porque ela é uma compensação à nossa sociedade maníaca, né? Que precisa sempre de uma produção, do sucesso, é um culto de uma felicidade que, na verdade, é superficial, é muito ligada ao consumo. Então, a depressão, ela está vindo como uma forma de compensar mesmo. Então, a gente acaba ficando nessa relação maníaco-depressiva. Então, a pessoa começa a ter toda essa série de reações e ela não percebe o que está acontecendo com ela. Por que que não percebe? Porque na nossa sociedade atual, a gente está muito acostumado a focar no externo. Então, nossa sociedade ocidental é muito materialista, né? Então, tudo é o que eu tenho, o que eu consigo, o que eu possuo. Então, perdeu-se a importância do ser, né? Da nossa verdadeira consciência, da nossa verdadeira essência e as pessoas passaram a se preocupar com o ter. E aí, o que acontece? As pessoas começaram a lutar tanto para conseguir essas coisas que foram se afastando do quê? Delas mesmas. Poxa, se eu estou me distanciando de mim mesmo, claro que isso vai criar uma angústia, vai criar um sentido de estar faltando alguma coisa, né? E aí, pô, eu tenho casa, tenho emprego, tenho isso, tenho aquilo, mas eu não consigo preencher isso daí, né? Então, essa angústia, esse vazio, ele está ali e as pessoas não conseguem perceber. Então, por isso que a gente precisa de disciplinas, no meu caso, que trabalho com o yoga, com a meditação, que tragam a pessoa de volta para aquilo que realmente é importante para ela, né? Então, tem uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, que todos os minutos da nossa vida, a gente deveria se perguntar o que eu preciso para ser feliz? Há muitos casos nos quais a pessoa está ali tomando a medicação, mas de nada adianta. Ela continua ali, né, vivendo aquele processo. Pessoas que vivem, assim, anos, né, dentro de um processo depressivo, acabam deixando a sua vida em paralelo, deixam de fazer aquilo que gostariam de fazer das suas vidas, lutando, né, contra uma depressão, quando, na verdade, existe todo um modo de viver que está gerando isso. Tem caso que vai ser isto que vai resolver, esse antidepressivo. Em outro caso, pode ser que não, assim como há casos em que você pode usar vários desses tratamentos de maneira concomitante. O importante é nós ampliarmos essa possibilidade. Existe, hoje em dia, uma ênfase, assim, muito forte na questão medicamentosa, que repetimos, que evidentemente que tem seu grande valor, mas que, não só nos quadros depressivos, em alguns outros quadros clínicos de natureza psicológica, também pode ser importante abrir o leque aí de possibilidades, inclusive multiprofissional. O uso exclusivo de medicação no tratamento de depressão deve ser evitado, porque isso limita as possibilidades do indivíduo beneficiar-se de outras práticas de tratamento que pudesse, inclusive, trazer uma solução mais rápida e duradoura dos seus sintomas depressivos no futuro. Se você ficar com remedinho e com as terapias breves ou com a psicanálise só, você não vai melhorar. Você precisa de uma combinação de tratamento, precisa de mudança no estilo de vida, precisa ir fazer qualquer meditação, tem técnicas várias, precisa. Então, assim, eu acho uma pena que as pessoas ainda, mesmo com tratamento, que é isso que eu ouço muito hoje em dia, pô, eu me trato há cinco anos, eu não estou melhorando. Não vai melhorar. Enquanto os médicos não entenderem que precisa de uma mudança de paradigma no tratamento, na saúde em geral, mas principalmente no tratamento dos transtornos, essas pessoas vão continuar se matando. Muitas vezes o nosso orgulho não permite que se trate uma fase dessa como doença. Então, é preciso primeiro reconhecer eu estou doente, preciso de uma ajuda, seja psicológica, psiquiátrica, qualquer que seja. Você reconheceu que você está doente e precisa de uma ajuda? Tudo fica mais fácil. Procure um médico. Não adianta você querer achar que amanhã passa. Acho que foi isso que aconteceu comigo. Amanhã passa, amanhã passa, amanhã pá, e fica adiando, 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 e a doença vem. Aí você tem que procurar o médico mesmo. E não sentir vergonha de achar que vai no psiquiatra, que você está ficando louco, não é nada disso. Não é questão de ser normal, de ser doido, não é nada disso. Então, assim, a primeira coisa que a sociedade não reconhece é isso como doença. E é uma doença incapacitante, é a doença mais incapacitante que existe. Então, a primeira coisa, a sociedade precisa, urgente, poxa, isso não é frescura, não é falta de Deus. E essa, acho que é a pior frase, é a falta de Deus. A pessoa que sofre, eu fico imaginando uma prateleira que você vai comprar Deus, eu quero um Deus desse tipo, não tem, gente, é doença. Então, assim, ninguém sai disso sozinho. É doença, precisa de tratamento, e precisa ter esse entendimento de que, por mais que exista todo esse preconceito, ai, eu não quero saber, a pessoa vai ter que encarar, porque todo mundo conhece alguém que tem. Parece que não tem lugar no mundo pra mim. Parece que só eu penso dessa maneira, só eu sinto dessa maneira. E muitas vezes o que falta é exatamente o espaço espaço pra pensar, pra ser ouvido, pra dialogar, pensar junto com o outro, que é um espaço cada vez mais restrito. Embora nós tenhamos, nessas conexões virtuais hoje, eu estou o tempo inteiro conversando com as pessoas e trocando, mas não necessariamente entrando em questões dessa natureza. Muitas vezes nós estamos ali o tempo inteiro com pessoas, ou virtualmente, ou presencialmente, mas não temos esse espaço pra tratar das questões que são questões mais profundas, ou questões que dizem respeito a um incômodo com a existência, um incômodo com a vida, com a sociedade. E eu tinha necessidade de falar milhares de vezes sobre o mesmo assunto, porque parecia que aquilo saía um pouco de dentro de mim, me aliviava, parecia que era algo físico. E as pessoas, elas me ouviam, mas não tinha aquele toque mais de paciência. Eu tinha muito isso, eu queria falar com alguém, eu não tinha ninguém com quem falar, porque aonde eu ia, ah, mas você tem tudo, ah, mas você, era tanto julgamento, era tanta, aquilo, nossa, me massacrava de uma maneira que eu comecei a me fechar e ficar cada vez mais agressiva. É, eu sempre tive muita dificuldade de falar os sentimentos, né, que eu tinha, não tinha com quem falar, de ser, medo de falar, de ser incompreendida. Então, a partir do momento que eu descobri, né, como era importante colocar pra fora todo o sentimento, a falar tudo, começou a partir do momento do dia que eu falei com você. E aquele dia foi tão bom que eu senti que, sabe, me liberou aquele sentimento que tava fechado, tava, né, tava dentro de mim por muito, muitos anos. É, foi liberando, né, eu comecei a ter mais facilidade, comecei a sentir mais leve, né, e como é bom fazer isso, né. A gente tem uma coisa que a gente não é ensinado, que é lidar com as emoções e sentimentos. Então, quando alguém chega e fala, poxa, eu estou me sentindo mal, eu tô triste, eu tô nervoso, eu tô ansioso, ouve só, você não tem que dar opinião, você não sabe o que falar, ou isso tá te incomodando porque você também sente, tudo bem, mas só ouve, é aprender a escutar, é acolher aquela pessoa, né, ter compaixão por o que aquela pessoa tá passando. E a compaixão no sentido, não digo de se colocar no lugar do outro e sofrer com ele, não, respeitar a situação do outro. Você respeita que aquela pessoa tá falando, meu, eu tô me sentindo mal pra caramba, não tô conseguindo trabalhar, tô querendo jogar meus filhos da janela, você respeita essa situação da pessoa, você ouve, porque quando a gente se ouve, quando tem essa escuta com o coração aberto, isso tem um poder de cura gigantesco. Então, as pessoas não têm que aprender só a ausculta do estetoscópio, elas têm que aprender também essa escuta mais específica, que é deixar o outro falar, onde aí, às vezes, eu até acho interessante lembrar de uma palavra latina, que é obscuta, com o, essa é a primeira palavra da regra dos monges beneditinos, da regra de São Beto, que tem mil e quinhentos anos. Obscuta, em latim, quer dizer, escuta com o coração, uma escuta aberta ao que o outro tem a dizer. Nesse sentido, eventualmente, pode ir surgindo, então, vão surgindo esses outros fatores que podem estar por trás de uma dor talvez mal resolvida, talvez mal definida, um sofrimento, alguma coisa assim. Na medida em que a pessoa vai contando essa sua historicidade, vai contando o seu vivido, ela vai observando e se apropriando, muitas vezes, das suas formas, a forma de lidar, o resultado disso, a forma de pensar, a forma de se pensar se posicionar no mundo e na medida em que ela vai observando esses seus modos diante do todo no qual ela vive, ela vai, muitas vezes, criando soluções para aquilo que estava incomodando ou dando uma dimensão diferente para aquilo que ela está vivendo neste momento. O nosso objetivo, quando a gente nasce, é o quê? É voltar a ser o ser com letra maiúscula divino que eu sou. Essa é a nossa meta e a gente vai se perdendo ao longo da vida, a gente vai se esquecendo disso, então a gente se preocupa em ser um excelente jornalista jornalista e a gente esquece de ser uma excelente pessoa. Não no sentido de fazer o bem para as outras pessoas, mas no sentido de fazer o bem para si mesmo. Eu acredito muito que essas doenças todas, elas estão pipocando cada vez mais para ensinar o ser humano a ser um novo ser humano, um ser humano mais amoroso, um ser humano mais consciente, um ser humano que é mais em paz, é harmônico consigo mesmo. Porque o fato de eu não ouvir uma pessoa que está doente é porque eu também não estou muito bem, né? Então a primeira coisa é reconhecer isso. Se eu estou com, no meu caso, minha irmã está me falando que se sente mal, que pensa em suicídio e eu não estou ouvindo e aquilo está me irritando, deixa eu olhar para dentro de mim e ver qual é o meu problema. Se não fosse a minha esposa, os meus filhos, é nessa hora que você precisa saber quem te ajudou, né? Porque você vê os seus amigos nessas horas, né? Nessas horas ruins, horríveis, horríveis, horas horríveis. Mas se você tem uma pessoa que você está vendo ali que não está legal, que a pessoa não está dando conta da vida dela, que está muito agressiva ou que está muito triste, que está se isolando muito, tem alguma coisa estranha, você que tem saúde, porque se a gente pensar no conceito de saúde, ninguém tem saúde. Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é só ausência de doença. É o completo bem-estar físico, emocional e social. Ou seja, a minoria da minoria da minoria que tem saúde. Agora, se você tem o mínimo de condição de ajudar aquela pessoa, dê apoio, vá levar para se tratar, vá marcar consulta, faça o que fizeram comigo, né? Os meus amigos fizeram isso. A doença, ela sempre traz um aspecto impotencial do paciente, que ele deve ser integrado, ser conhecido. Então, ela é um caminho para a honestidade, né? Esse é até um termo, assim, usado por alguns autores, porque ela faz com que o indivíduo entre em contato com outros aspectos dele, que até então eram desconhecidos. Então, muitos pacientes, depois de passado, a pior fase, assim, né, de um sintoma, a fase aguda, eles até se sentem gratos pelo que aconteceu, porque, normalmente, eles passam a conhecer outros aspectos da sua mente, outras potencialidades, outras possibilidades. Eu sou uma outra pessoa depois dessa doença. Eu, quer dizer, eu já via, assim, né, mas você vê que você não é nada, você não é nada. As pessoas pedem dinheiro, outras pedem mansões, outras pedem eu só peço saúde. Essas doenças todas, eu sou muito grata, ainda bem que eu tive. Ainda bem que quando eu tentei me matar, eu não consegui. Ainda bem que eu fracassei muito, porque isso tudo me ajudou a descobrir o que é esse ser humano e a viver a vida de uma maneira tão gostosa comigo mesma que, graças à doença. muitas vezes tem essa questão, a pessoa descobrir-se. O descobrir-se muda o seu próprio organismo, muda a maneira do seu sistema nervoso trabalhar, muda a maneira de todo o seu organismo, até o seu sistema de defesa, o sistema imunológico trabalhar. Aí entra um pouco aquela ideia até de resiliência, que é aquela capacidade que a pessoa tem de aprender de uma coisa aparentemente ruim ou negativa, apreender ali aprendizado, apreender ali novas energias, recomeços, descobrir-se, como nós estamos dizendo, então todo este processo diz respeito a esse olhar interior. Sabendo que a importância da minha vida não está no ter, está no ser, então é importante eu trabalhar esse ser e como que eu trabalho isso, com certeza não é fazendo coisas externas, é eu me conhecendo, é o processo de autoconhecimento, de descoberta, de percepção de tudo que está acontecendo comigo, até eu perceber onde é que está a raiz dessa verdadeira angústia e a partir daí eu consigo resolver. E o interessante numa depressão é você se conhecer, você perder o medo de você mesma, você assumir as suas deficiências, assumir os seus erros e principalmente perceber tantas qualidades e deixar a história no lugar dela resolvida. O autoconhecimento são coisas assim que para mim foi muito essencial, que tinha coisas que eu jamais pensei que pudesse, nossa, é eu mesmo? foi muito difícil de aceitar e de admitir algumas coisas. E é muito interessante porque às vezes a gente vai olhar para esse todo e a gente vê que aquela parte que estava ali gerando tanta dor é uma parte tão pequena diante de tantas outras coisas vividas, diante de tantas outras possibilidades e às vezes a gente dá um peso muito grande àquilo e aquilo ganha uma dimensão muito maior do que é de fato. E às vezes olhar para esse mundo e pensar no vivido e pensar em outras possibilidades, olhar por um outro foco pode permitir a construção de uma forma de vida diferente. A chave para poder passar por um processo de depressão de forma a conseguir amadurecer e integrar outros aspectos da personalidade está dentro de nós no sentido do indivíduo se apropriar do processo dele de ele conseguir encarar a situação além da dor que ele está sentindo. Então eu acho que é essencial que ele seja fortalecido para encarar essa descida como algo que ele pode encontrar também em muitos tesouros e não apenas os mortos da sua mente. Pensando que esse sentido do viver que esse sentido da existência ele pode ser dado a partir dessas relações entre esse mundo no qual eu vivo e aquilo que está em mim. Esses transtornos todos chamam a gente muito para dentro da gente. A gente entra muito em contato com emoções com sentimento com o que é ser humano. Tudo isso que é negado do ser humano quem passa por um transtorno mental é obrigado a entrar em contato. Então quando alguém me fala você acredita na cura a cura existe você se cura da doença você vai virar um ser humano. Hoje em dia eu fico triste claro eu tenho ansiedade claro eu sou ser humano mas eu não tenho mais a doença porque rótulo tem um monte se você me fala Ana qual que é seu diagnóstico meu diagnóstico oficial foi depressão. Quando eu fui estudar que eu falei poxa como que eu não é possível gente que eu fui lá fiquei cinco anos fazendo tratamento não melhorei nada e piorei e tentei me matar aí eu descobri que meu diagnóstico provavelmente foi errado provavelmente eu sou bipolar tipo 2 porque tem um espectro gigantesco se você pegar o DSM que é desse tamanho se você ronca você tem algum transtorno se você pisca mais assim tudo é transtorno né então assim se ficar remoendo doença nunca a pessoa vai achar a cura agora se você olhar para o ser humano que adoeceu aí a cura existe então assim existe existe e eu acho que isso é uma coisa muito importante para os próprios profissionais da saúde começarem a abrir a cabeça para essas práticas todas que existem e eles mesmos iriam experimentar em virtude de todo o desenvolvimento tecnológico da medicina ou do campo da saúde lógico que isso trouxe muitos benefícios inimagináveis se for pensar na área dos transplantes na área da genética etc assim por diante mas por outro lado nós não podemos esquecer do ser humano como um todo que tem esse seu lado emocional psíquico social cultural que pode ser que por aí venha a chave que vá poder levar a um caminho de resolução do problema em questão hoje eu vejo que a gente está está aí para o que der e vier a diferença é como você vai tratar essas situações que vão aparecer no meu caso eu achava que eu era normal e hoje eu sei que eu não sou normal eu sou uma pessoa eu sou gente como todas as pessoas assumo o que eu penso assumo o que eu sinto assumo o que eu passo e muitas pessoas também hoje sofrem muito porque é difícil você assumir isso e principalmente olhando para o olho de outra pessoa e o teu sofrimento por pior que possa ser possa ter sido esteja sendo ainda você pode ter certeza que esse sofrimento é o que vai te causar o seu crescimento é quando você vai parar e vai falar assim quem sou eu? o que eu estou fazendo da minha vida? e aí sim você é capaz de dar o rumo certo para a sua vida que é buscar o dentro de você realmente o importante é que eu quero viver eu quero viver tudo aquilo que eu não vivi o que ficou lá no passado eu não quero lembrar mais eu quero viver eu acho que eu deixei de fazer muitas coisas de conquistar muitas coisas eu quero viver eu acho que assim a vida pertence a gente quem pode tirar a vida é só Deus né então eu quero viver eu tentei fazer muito isso tirar a minha vida mas o meu foco hoje eu quero viver aquilo tudo que eu não vivi eu acho que independente da idade eu quero viver assim aliviar todo aquele sofrimento que eu tive hoje eu quero tirar tudo isso de mim a partir do momento que você resolve com você mesmo os seus problemas os seus traumas os seus complexos as suas deficiências e principalmente você encara os seus seus fantasmas né as suas sombras poxa já é um remédio e tanto e a partir daí ressurgir e dar continuidade a minha vida que é única tudo que a gente passa na vida se a gente pergunta pra que que eu tô passando isso o que que a vida tá tentando me mostrar sair dessa posição de vítima de revolta e aceitar a vida a vida tá a vida tá querendo alguma coisa a vida é muito safadinha alguma coisa ela tá querendo mostrar e tá na hora da gente realmente olhar pra gente a gente é ser humano tá na hora de lembrar isso a gente é ser humano a vida não é garantida hoje eu tô aqui pode ser que caia um avião na minha cabeça e num minuto seguinte eu não esteja mais o que é que vale a pena da vida o que é que vale a pena o que é que vale a pena A CIDADE NO BRASIL